Bom dia, graças a Deus, meu querido e minha querida, que Deus te abençoa, em nome de Jesus. Hoje, domingo, dia 25 de agosto, que Deus te abençoa, em nome de Jesus. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso esteja sobre a tua vida, sobre os teus caminhos, em nome de Jesus. Amém? Minha irmã, meu irmão, enche-se teu pulmão e diga que Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Diga pra Deus que Ele é maravilhoso. Diga assim, ó, Deus é maravilhoso. Diga em voz alta, se for possível, tá? Fala em alto e bom som. Abra os teus lábios, a tua boca e diga com essa voz que Deus lhe deu, que Ele é maravilhoso. Amém? Tenha certeza que Deus vai ouvir, sim, as tuas palavras e vai te dar um dia ricamente abençoado, no nome de Jesus. Amém? Esse domingo, esse dia vai ser muito abençoado, no nome de... Essa semana que se inicia hoje, domingo, vai ser muito abençoada, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, deixa eu falar uma coisa pra senhora, pro senhor. Você que orou comigo ontem, né, no sábado, né, da sexta pro sábado, né, no sábado de manhã cedo, ou no decorrer do sábado, a nossa oração, ela foi ao ar. E infelizmente, gente, infelizmente não, né, infelizmente porque o áudio não saiu, né, mas não foi um problema aqui com o pastor. Eu coloquei um louvor, estava aqui, eu tô fazendo a oração, tô transmitindo a oração, aqui do santuário, da igreja aqui, tá? E sempre no salão da igreja, nós deixamos um louvor pra aquela... pra aquele irmão, aquela irmã que quer vir no decorrer do dia, receber um atendimento, ou simplesmente dobrar o seu joelho e fazer uma oração aqui na igreja, nós deixamos a porta da igreja aberta. Eu estou por aqui pra atendê-lo, né, pra atendê-la, né, eu a missionária. E o louvor, o louvor sempre fica aqui tocando pra fazer, pra ter um som de louvores, né, no salão. Como a palavra de Deus diz, a palavra de Deus diz que é bom, o louvor, ele espanta, ele corre de perto as forças do mal. Você vai ver isso quando Davi tocava pro rei Saul, e quando Davi tocava sua harpa para o rei Saul, ele acalmava-se o coração, né, não era porque era simplesmente uma música, é porque o louvor, ele tem por missão, amém, é preparar um ambiente pra nós sentir mais a presença de Deus. Por isso que tem o louvor e adoração, tá bom? E esse louvor, o microfone acabou pegando esse louvor, e o YouTube deu os direitos aleatorais, e acabou silenciando todo o vídeo da oração. Que coisa, né, que coisa, né, meu irmão e minha irmã, meu Deus do céu, que bênção, Deus é bom, Deus é bom, meu Deus do céu. Quando eu vi no outro dia, né, tinha uns irmãos mandando mensagem ali, pastor, tá mudo, tá mudo a oração, pastor, o que aconteceu? Não, não foi por causa em si do pastor, né, foi porque a gente descuidou um pouquinho, o louvor ficou um pouquinho mais alto, e o microfone acabou captando esse louvor, e o YouTube deu direitos autorais ali, o cantor ali, né, o rapaz autor da música, não autoriza ninguém a usar. Então, amém. Louvado seja o nosso Deus. Glórias a Deus. Curte aqui a transmissão, se você não curtiu, se inscreva aqui no canal, porque nós vamos orar até o final desse mês. Veja bem aqui, minha irmã e meu irmão. Até o final desse mês, nós vamos orar, e vamos pedir pra Deus, pra Deus ter pressa em nos socorrer. Dá-te pressa, ó Senhor, em me socorrer. Socorrer, tá? Então, se você puder, ore comigo também, tá? Ora comigo nesse propósito. Qual que é a indicação, pastor? Ora uma, duas, três vezes, no mínimo, pedindo pra Deus, misericórdia, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer. E aí você fala pra Deus aonde você precisa de um socorro, qual é a área, qual é a situação que você precisa que Deus te socorre. E ele vai no nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus? Vamos invocar? Salmo 70, versículo 1. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Em nome de Jesus. Ele vai atender o nosso pedido de socorro. Em nome de Jesus. É momento de oração, minha irmã e meu irmão. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Eu oro, meu Deus, com a minha irmã. Eu oro com o meu irmão. E nós pedimos a sua maravilhosa presença pra esse dia. Esse dia, meu Deus, não tem sentido nenhum. Se o Senhor não estiver nele. Se o Senhor não estiver à frente. Então, venha à frente, meu Pai, do nosso dia, das nossas decisões, das nossas atitudes. Venha à frente, meu Deus, nos cuidar, nos guardar. Nos proteger, nos defender, meu Pai. Eu oro, meu Deus, eu peço a sua bênção, o seu cuidado, o seu zelo. Eu peço que o teu Espírito Santo, meu Pai, esteja à frente, guardando, livrando, protegendo. Que o teu Espírito Santo, que o teu Espírito Santo, mora nesse coração, meu Pai. E é onde havia uma tristeza, uma angústia, uma ansiedade, um medo, uma preocupação, um nervosismo. O Senhor o repreenda, meu Deus. O Senhor deu um basta nessa situação. O Senhor deu um basta, meu Pai, nesse levante do maligno. Nessa força do mal que tem se levantado. Há uma maldição, meu Pai. Há uma doença. Há uma inveja que tem acompanhado essa minha irmã. E tem prejudicado os caminhos, tem prejudicado os projetos. Meu Deus, repreenda em nome de Jesus. Repreenda, meu Deus, e entrega a tua vitória. Repreenda, meu Deus, e entrega a tua providência. Pois o Senhor é um Deus de maravilhas. O Senhor é um Deus de proezas. O Senhor é um Deus que realiza. O Senhor é o Deus que faz maravilhas acontecer. Então toca, meu Deus, do alto da cabeça, a planta dos pés, da planta dos pés ao alto da cabeça. E a minha irmã seja tocada, seja curada. Essa dor nas pernas, na coluna, nos ossos, nos nervos. Não vai resistir a tua presença em nome de Jesus. O meu Deus te repreenda a doença. O meu Deus te repreenda a inflamação. O meu Deus te repreenda nódulo, cisto, ferida. Essa ferida que não cicatriza, o Senhor te repreenda. Em nome de Jesus, meu Deus. O Senhor toca do alto da cabeça, a planta dos pés, da planta dos pés ao alto da cabeça. E a minha irmã seja tocada, seja envolvida. Seja cheia do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus. Eu profetizo vida. Eu profetizo cura. Eu profetizo paz nesse coração. Eu profetizo alegria nesse coração. Ânimo, força do Senhor sobre esse coração. Em nome de Jesus. A minha irmã é tocada, é abraçada, é envolvida pelo Senhor. O meu irmão é abraçado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Abraça, meu Pai, essa família. E dê um ótimo, um excelente, um abençoado domingo. Uma abençoada semana. Em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, levante as tuas mãos ao céu. Diga em nome de Jesus. Diga o meu dia. Eu consagro ao Senhor no nome de Jesus. Diga está consagrado o meu dia ao Deus vivo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga o meu domingo. Eu consagro ao Senhor a minha semana em nome de Jesus. Diga amém e graças a Deus em nome de Jesus, meu irmão. O teu dia está abençoado. A tua semana está abençoada. Receba aí nas tuas mãos. Levanta tua mão direita ao céu. Diga nas minhas mãos eu recebo. Em nome de Jesus. Nas minhas mãos haverá bênçãos do Senhor, milagres do Senhor, maravilhas do Senhor. Nas minhas mãos, em nome de Jesus. Que Deus entregue nas tuas mãos, que Deus entregue nas tuas mãos o socorro aonde você precisa, aonde você necessita, no nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Escreva aqui nos comentários. Eu creio no meu milagre. Eu creio no meu milagre. Em nome de Jesus. Eu creio no meu milagre. Escreva aqui nos comentários. Bom dia e consagrado, tá? Escreva aqui nos comentários. Bom dia e consagrado. Escreva nos comentários que Deus é maravilhoso. E diga pra Deus assim, ó. Em nome de Jesus. Deus vai me socorrer. Essa semana é a semana que Deus te socorre. Em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus, minha irmã e meu irmão. Você está abençoado. Toma posse disso. Porque Deus será poderoso. A Bíblia fala que Deus é forte conosco. Deus será forte contigo. Pra te entregar a vitória onde tu forra, onde tu coloca os teus pés. Em nome de Jesus. Amém? Curte aqui a transmissão, tá? Curte aqui. Não deixe curto de transmissão. Se inscreva aqui no canal. Se você não é inscrito, é gratuito. Você não paga nada pra se inscrever. Pegue essa bênção em forma de oração e compartilha com cinco, com sete amigos. E no teu coração você fala assim, ó. O meu amigo está abençoado. Ou o meu familiar está abençoado. E eu estou sete vezes mais no nome de Jesus. Ou seja, minha irmã e meu irmão. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que é mais abençoado aquele que dá do que aquele que recebe. Então é isso que nós estamos declarando quando você compartilha com alguém. E no teu coração você fala pra Deus. O meu amigo está abençoado. O meu familiar está abençoado. Mas eu estou sete vezes mais. Porque a palavra de Deus nos diz que é mais abençoado aquele que dá do que aquele que recebe. Glórias a Deus. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Um abraço bem apertado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica com Deus e até a próxima oração no nome de Jesus. Eu vou entrar aqui ao vivo. Olha só. Eu estou entrando aqui às duas e meia. Esse dia eu entrei às sete. Tá bom? Pra fazer uma oração ao vivo. Por que nós estamos orando mais, pastor? Porque nós estamos pedindo pra Deus o Salmo 70, versículo 1. Dá-te preça, ó Senhor, em socorrer-me. Amém? Deus te abençoe, minha querida. Deus te abençoe, meu querido. Fica com Deus. Um abraço e até a próxima oração no nome de Jesus. Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe, meu querido.